Queda Libre, Paráquedimo, estamos aqui no Centro Nacional de Paráquedimo na nossa Escola Queda Libre E como sempre tem sempre mais um maluco aí querendo se jogar do avião, aí está ele E aí, foi de uma hora pra outra, decidiu? Decidiu, minha filha por cima primeiro, agora resolvi eu A filha fez um salto, trouxe o pai agora pra ver, então vamos apresentar a família, vamos lá Só vamos subir, quem é que está aí todo mundo, apresenta aí Cadê a Anetinha? E a outra? Que linda! Cadê a minha filha? Quando eu bater no braço Muito bem, aí está ela, fazão Tudo bem Silvana, você como uma boa brasileira pediu desconto Vai soltar com o nosso estagiário, vai sim Boa Boa And my dream is to fly over the rainbow so high A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Música Eita, o cara tá feito gol, velho, o que tu fez com ele, o bagulho? Eita porra, ele quer ir de novo Família unida, rock and roll, vamos unir aqui, um, dois, três, queda livre Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso e é muito, muita adrenalina pra mim